A pandemia do coronavírus e a crise econômica decorrente dela resultaram em um acúmulo de perdas para empresários de todo o mundo. No Rio de Janeiro, apesar dos esforços para a recuperação, pesquisa do Sebrae aponta que os empreendedores fluminenses acreditam que a economia voltará ao normal apenas no primeiro trimestre de 2023. Na dimplência em empréstimo, desemprego elevado, aceleração da inflação e falta de apoio do poder público agravam a situação. É sobre a recuperação do Rio que vamos conversar hoje no Alerje Debate. Eu recebo o Pedro Hermeto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado do Rio de Janeiro, a Abrazel RJ, e também o Marcos Mendes, que é coordenador de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Rio. Eles vão nos dizer qual o sentimento hoje do empreendedor. A luz do fim do túnel ou um nevoeiro ainda muito forte pela frente? Pedro Marcos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Bom, vou começar o nosso bate-papo pedindo para vocês falarem um pouquinho do cenário atual, tanto dos bares e restaurantes, como dos pequenos e microempresários do Estado do Rio de Janeiro, hoje. Baseado nas pesquisas que vocês, tanto da Abrazel quanto do Sebrae, realizam, qual o cenário hoje, nesse período pós-liberação do uso de máscara? Já dá para perceber um reaquecimento da economia? Em que pé a gente anda hoje? Rafael, eu costumo fazer uma analogia para tratar do impacto da pandemia no nosso setor da seguinte forma. A gente cruzou, a gente vinha desde as Olimpíadas, aqui no Estado do Rio sobretudo, já com uma crise aguda. 2016 foi um ano espetacular para o setor, muito turismo na cidade por conta de Olimpíadas etc. E aí a gente entrou numa decadência, eu diria, bastante abrupta em relação à demanda e, consequentemente, faturamento. Então, a gente chegou, e aí a ironia triste, dramática, foi que no final de 2019, quando começou dezembro, início de 2020, os números começaram a retomar de maneira também agressiva. E eu lembro, como empreendedor do setor, de percorrer ali o salão do meu restaurante e de ver de novo brilho nos olhos dos garçons, dos mestres ali, dos cozinheiros, que, poxa, poxa, seu Pedro, está voltando, está voltando. E estava, de fato. Aí, advenha a pandemia ali em março, com seus efeitos. Quer dizer, ela já existia nesse período, em dezembro, só não tinha chegado aqui com aquela agressividade toda. E aí, em março, a gente... Então, eu costumo dizer, a gente tem que encarar a pandemia, o início dela. Eu costumo dizer, eu fiquei 105 dias fechados no meu estabelecimento, eu costumo dizer que a gente tinha acabado de atravessar o Canal da Mancha, ali do continente europeu para o Reino Unido. Quando a gente chegou, depois de nadar em águas com tubarão, água gelada, onda, a gente chegou, alguém bateu no nosso ano e falou, bom, agora corre a maratona aí, filho. Então, foi um pouco isso. A gente já vinha de um cenário de crise importante. Muitos sucumbiram, e a sua pergunta se refere ao momento atual. Então, só esse pequeno histórico. Muitos sucumbiram ao longo do caminho. E aí, muitos mesmo, a gente tem dados de Brasil e dados de Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o tamanho da sucumbência foi um pouco maior, porque, primeiro, havia uma concentração maior de restaurantes aqui e os custos nas metrópoles tendem a ser maiores. Então, a gente tem algo entre 35% e 40% de quebra. Em âmbito nacional, a gente fala de um pouco menos, de 25% a 30%. Mas, enfim, conseguimos superar, para os que conseguiram, chegar nesse momento. E a sua falha inicial é perfeita. Para quem não é do setor e não entende muito desse setor, dessa atividade da economia, olha e você volta a ver filas nas portas dos restaurantes e imediatamente pensa, e a sociedade tende a reagir um pouco dessa forma, pô, voltaram. Os caras voltaram a ganhar dinheiro, voltaram a fazer caixa, etc. Essa é a maior, quer dizer, até o setor até voltou a fazer caixa efetivamente. O problema é a margem de lucro, é quanto sobra desse caixa por uma razão muito simples. A gente tem 75% no início da pandemia, entre 75% e 80%, contrataram empréstimos, seja o Pronamp, seja outra linha de crédito. Então, esses empréstimos foram contratados com juros pós-fixados. Então, você tinha uma taxa de juros X, hoje ela é 12X. Muitos contraíram dívidas. O passivo aumentou. E aí, que passivo é esse? É o passivo com o locador, com o proprietário do imóvel. Poucos empresários são afortunados o suficiente para deterem os imóveis onde operam. Então, você tem o passivo com o locador. Alguns já negociaram, outros ainda não, por incrível que pareça. Fornecedores. Trabalhista. E aí, trabalhista, a gente sempre coloca o passivo trabalhista como número um para ser resolvido, porque a gente quer o time engajado, motivado, etc. Mas ainda há, se teve gente que dobrou férias, tem que pagar férias dobradas, etc. Enfim, ainda há algum passivo trabalhista. E o passivo, evidentemente, fiscal, sem falar no bancário. O bancário, a gente tem 45... A pesquisa mais recente da Brasel aponta que 42% dos optantes pelo simples não conseguiram pagar seus tributos até hoje. 42%, quase a metade. Então, é um desafio muito grande. Eu disse que a sua fala inicial foi muito bem colocada. As pessoas falam aí de quatro a cinco anos para pagamento desse passivo todo e recuação financeira do restaurante, de modo que você possa voltar a ter as margens de lucro que a gente tinha pré-pandemia. Fala para a gente, então, o cenário do ponto de vista do Sebrae, de outras empresas também, outras pequenas e microempresas que estão inseridas também nesse contexto aí, nesse novo normal. Como é que tem sido esse cenário atual? Na verdade, o Pedro foi muito feliz, relatando o histórico de todo o início da pandemia, de como as empresas voltadas para o mercado de alimentos e bebidas sobreviveram ou não durante esse período. E falando especificamente da nossa pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro, os empreendedores fluminenses acreditam que a economia voltará somente no primeiro trimestre de 2023. Essa percepção dos empreendedores está vinculada ao momento atual das pequenas empresas e também dos microempreendedores individuais. Ainda mais no setor de alimentos, a gente tem inúmeros microempreendedores individuais. Neste momento, 74% dos pequenos negócios alegam diminuição de faturamento. A economia está tentando voltar à sua normalidade. O mercado está aberto, os shoppings, os bares e restaurantes. Contudo, ainda pode ser muito perigoso a gente afirmar que estamos num novo normal. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Neste momento, 74% dos negócios alegam a diminuição do faturamento, 11% conseguiram aumentar o rendimento da empresa e 10% mantiveram o negócio atual. O que a gente tem, como percebido, Rafael, é uma inflação, um aumento contínuo generalizado dos preços, afetando diretamente as famílias mais pobres, o que aprofunda a desigualdade social. E isso impacta no poder de compra das famílias. Então, qual é a relação que a gente tem disso com os empreendimentos? É uma demanda menor, uma possibilidade de consumo cada vez menor. Então, a possibilidade que a empresa tem é redimensionar o seu negócio, é reformular a sua estratégia, o seu plano de negócios, de acordo com essa nova realidade. Muito pé no chão, atrelado ao mercado, à observação. O Pedro foi muito feliz com relação ao Pronamp. Lá no início, o governo soltou essa linha 2%, mais Selic. Hoje, a Selic está em 10,75%. A tendência é que ela finalize o ano em 12%. Então, isso aumentou muito significativamente o nível de endividamento das pequenas empresas, que hoje já não têm mais caixa suficiente para honrar com seus pagamentos, com seus compromissos. Então, os efeitos econômicos da pandemia atingiram em cheio os pequenos negócios. Os que possuíam controles financeiros, plano de conta, indicador, e uma reserva de emergência, que poucos possuem, infelizmente, no mundo empresarial, essa reserva de emergência é muito boa, é muito suficiente para que, de fato, em momentos de crise, momentos com baixo faturamento, a gente possa ajudar na questão do capital de giro das empresas. Então, essas empresas tiveram a possibilidade de redirecionar o seu empreendimento, migraram para uma plataforma digital, um aplicativo de vendas, um aplicativo de delivery, e deram um ponto-chave de continuidade à sua empresa. Agora, as empresas que já estavam por índice de endividamento, uma dificuldade financeira enorme, a pandemia só acelerou a sua insolvência e seu inadimplemento. Ou seja, muitas empresas sucumbiram ao longo desse processo, infelizmente. Falando agora sobre esse novo cenário, essa nova forma também que algumas empresas adquiriram de empreender, e a pandemia trouxe alguns aprendizados na forma de gerir o negócio, seja pela adaptação ao modo de trabalho, dividido entre presencial e online, e a gente aqui é um exemplo disso, a gente está nesse encontro virtual. E os restaurantes também tiveram um grande aumento de delivery, o e-commerce cresceu bastante também, em larga escala, durante a pandemia. Essas são tendências que vieram para ficar, na opinião de vocês? Sem sombra de dúvida, Rafael. A gente tem alguns aprendizados. Deixa eu só pedir a sua permissão. Para fazer... A vantagem de a gente fazer um bate-bola desse, com alguém do setor, como o Marcos do Sebrae, é boa, porque um puxa o outro. Posso só fazer uns complementos ao que ele... Só para dar uma ideia, porque ele tocou em pontos aqui... Primeiro, ele me deixou quase sem fala mais, porque ele já abordou tudo. Mas ele tocou em alguns pontos aqui, ele tocou em alguns pontos aqui que eu acho importantes. Ele falou da questão do microempresário. E me passou isso. Só para vocês terem uma noção, eu não sei se o pessoal sabe disso, Marcos, eu sempre acho importante dar esse dado. Um pouco mais do que 85% dos empresários do setor são microempreendedores. Rafael, vou repetir. 85, mais do que 85% desses, e eu tenho certeza que você não sabia disso, págino, porque desses, 75% não faturam nem 20 mil por mês. Então, o que o Marcos coloca, o impacto... Olha só a agressividade social desse problema. O impacto disso na vida dessa gigantesca comunidade, disso que eu digo da pandemia e da crise por ela gerada, nessa gigantesca comunidade, é enorme, porque eu vou te explicar. Os empregados tiveram o benefício emergencial. Começou lá com a medida provisória, depois foi transformado em lei. O microempresário, que tem uma hamburgueria, uma pizzaria, e que ele trabalha lá com a mulher, com a filha, esse cara não teve ajuda. Ele teve um Pronamp, que agora botou a corda no pescoço dele com esse incremento de juros de maneira desenfreada. Então, você entende que o empresário, aquele sujeito que assume o risco e corre o risco, esse ficou sem amparo, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Japão. Houve uma ajuda a fundo perdido. Quer dizer, o sujeito pagou uma média dos últimos três faturais no governo. E, como aqui não aconteceu isso, o impacto nessas famílias, como bem colocou o Marcos, é gigantesco. Por isso que a quebra foi tão grande. Eu só queria dar um pouco essa... Ilustrar para o pessoal entender, porque a gente vê restaurantes e acha que está todo mundo rico, milionário, porque tem os estabelecimentos ali, na zona sul da cidade, aquilo e tal. E, na verdade, não. É o microempresário que, com muito esforço, toca o seu negócio. Bom, os meus dados, Marcos, aproveitando esse parênteses aqui, batem com os seus, assim, de maneira... 47% da nossa pesquisa mais recente, 47% dos empresários realizaram prejuízo, que é um número, inclusive, aqui no Rio, como eu falei, mais alto do que a média nacional, que foi de 43%. Então, vocês veem que o Rio de Janeiro é um pouco mais complicado. Agora, apesar disso, e aí vem um sinal positivo, a gente também tem que mencionar isso, Rafael, 51% do pessoal disse que esse janeiro já foi melhor do que janeiro de 2021. Então, há, de fato, um caminho para uma retomada. Em relação, vamos lá, a empréstimos, 69% têm empréstimos contratados. Destes, 63% contrataram via Pronamp e 27%, estou lendo aqui, 27% estão com parcelas do Pronamp em atraso. É um número muito grande ainda, tá? Fecha parênteses. Sua, para voltar para a sua pergunta, aprendizados de cara, e eu vou tentar ser o menos prolixo, o mais objetivo possível. Primeiro, número um, produtividade. Já há uma recontratação, e a gente sabe que o Rio de Janeiro já tem números de empregos gerados que já remontam à pré-pandemia. Então, a gente, eu recontratei, eu sempre gosto de usar o meu exemplo também para trazer um pouco de pé no chão, realidade mesmo aqui empresarial. Eu já recontratei bastante gente, porque a gente volta a ter demanda, você precisa atender bem o cara, você não quer prestar um mau serviço agora. Mas nós estimamos a Brasel, em âmbito nacional, inclusive, que não haverá uma recontratação integral. Se eu tinha, antes da pandemia, 50 funcionários, a nossa estimativa, a Brasel, é que o ganho de eficiência que foi gerado nesse período, quer dizer, o aprendizado, nós aprendemos a trabalhar mais com menos pessoas, será da ordem de 20%. Então, eu, se tinha 50, recontratarei, voltarei a ter no meu quadro cheio 40%. Essa é mais ou menos a conta que a gente está fazendo. É uma notícia, em termos de empregabilidade, que não é, se nós pensávamos do ponto de vista social, muito boa, porque eu vou precisar de menos mão de obra. Só que você avalia que se o meu custo de produção diminui, porque eu tenho menos mão de obra, o meu preço tende também a reduzir, porque a gente não consegue... O consumidor é muito sensível. Então, a gente abaixa preço e aí você... Inclusive, a gente gera menos impacto de inflação, por exemplo. Esse é o número um. Número dois, digitalização. Você mencionou do e-commerce. A digitalização era uma tendência e que foi acelerada de forma bastante violenta. Então, eu costumo dizer que, no médio e longo prazo, quem não se digitalizar provavelmente estará em desvantagem competitiva. O que é a digitalização? É só o e-commerce? É só o delivery via? Não, claro que não. Cashback, organização de fila, organização de reserva, compra coletiva. Já tem bastante site de compra coletiva, que é muito interessante, sobretudo para quem tem grupo grande. Então, assim, os aprendizados são variados. Eu diria que o último, assim, para listar produtividade, digitalização e profissionalização da gestão. Aquele sujeito que aposentou, a mulher fazia uma comida muito boa e ele romanticamente acha que vai montar um restaurante. Esse cara precisa de assessoria. Como eu falei, que grande parte são microempreendedores, que ele se associe, que ele busque um associativismo. Grupo de pessoas para se organizar melhor. Mas assessoria contábil, financeira, jurídica, essa a gente viu, e de gestão mesmo, essa a gente viu que é imprescindível. Perfeito, Pedro. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui na nossa conversa para chamar o intervalo. Na volta, a gente vai abordar temas mais específicos, como medidas adotadas pelo poder público e como esses fatores externos influenciam nos empreendimentos. Não sai daí, não. É um minutinho só. Tchau. 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 Tchau.